Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre as propriedades operatórias dos logaritmos. Bom pessoal, este é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre logaritmos que eu estou fazendo para vocês. Os demais estão nesta playlist que eu vou deixar indicada aqui em cima. E hoje então nós veremos as propriedades operatórias dos logaritmos. Nesta primeira propriedade nós temos o logaritmo de um produto. No logaritmo de um produto nós temos que em uma mesma base, o logaritmo do produto de dois números positivos vai ser igual a soma do logaritmo de cada um deles. Ou seja, log de B vezes C na base A vai ser igual a log de B na base A mais log de C na base A. Numericamente, vamos ver agora nos exemplos. No item A nós temos log de duas vezes sete na base cinco. Isso vai ser igual a soma do logaritmo de dois na base cinco pelo logaritmo de sete na base cinco. Então vai ficar log de dois na base cinco mais log de sete na base cinco. Pronto, resolvido. No item B nós temos log de quatro vezes sete na base sete. Então nós vamos ter log de quatro na base sete mais log de sete na base sete. Aqui nós temos, pelas consequências da definição, que quando nós temos o logaritmando igual à base, o resultado desse logaritmo vai ser igual a um. Então nós podemos resolver isso daqui. E vai ficar como? Log de quatro na base sete mais um. Então se eu tenho aqui, ó, log de sete na base sete, logaritmando é igual à base, o resultado desse logaritmo vai ser igual a um. Porém, para não confundir, porque eu tenho log de quatro na base sete mais um. Para não confundir, sendo esta parte do logaritmando desse log, o que nós fazemos? Nós podemos pegar esse um e colocar aqui na frente. Então isso daqui vai ficar igual a um mais log de quatro na base sete. Você até pode deixar assim, porém tem que tomar cuidado, porque esse mais um não faz parte aqui deste log, tá? Por isso que é importante, de repente, você colocar este um aqui na frente. Então um mais log de quatro na base sete. No terceiro exemplo nós temos log de dois vezes cinco vezes oito na base três. Então eu tenho mais de um produto. E agora, como que eu resolvo? Da mesma maneira. Então eu vou ter log de dois na base três, mais log de cinco na base três, mais log de oito na base três. Log de oito na base três. Então não importa a quantidade de produto que você tem aqui. Você vai resolver da mesma maneira, se transformando em uma soma, tá? Neste item D nós temos log de trezentos. Quando nós temos assim um logaritmo onde a base não aparece, significa que a base é o número dez. Então é um logaritmo decimal. Para resolver este log de trezentos, eu posso transformar este log de trezentos em um log de três vezes cem. E aí eu posso aplicar o logaritmo de um produto e resolver. Então log de trezentos, reescrevendo isso, é a mesma coisa que log de três vezes cem. E agora eu aplico, então, logaritmo de um produto. Nós vamos ter que isso vai ser igual a log de três mais log de cem. Log de três mais log de cem. Lembrando que a base aqui, ela não aparece, mas é o número dez. Então eu posso resolver este log de cem aqui. Por quê? Porque log de cem é a mesma coisa que log de dez ao quadrado. Porque dez ao quadrado é cem. Então eu tenho log de três mais log de dez ao quadrado. Isso fica como? Log de três mais. Ainda lá no vídeo anterior é esse, nas consequências da definição, nós temos em um dos casos que quando eu tenho aqui, log de dez ao quadrado. A minha base é dez. Dez elevado a quanto vai ser dez ao quadrado? Resolvendo este logaritmo aqui. Então dez elevado a quanto vai ser dez ao quadrado? O próprio dois. Então o resultado aqui, olha, deste log aqui vai ser dois. Então também para não confundir, porque este dois aqui não tem nada a ver com o logaritmando deste log, nós podemos pegar este dois e colocar aqui na frente. Então vai ficar igual a dois mais log de três. E nesta segunda propriedade nós temos o logaritmo de um quociente. No logaritmo de um quociente, em uma mesma base, o logaritmo do quociente de dois números positivos vai ser igual a diferença entre o logaritmo de cada um deles. Então aqui no primeiro exemplo nós temos log de dois quintos na base três. Como que fica isso? Log de dois na base três menos log de cinco na base três. Neste item B, nós temos log de um sétimo na base dois. Então nós vamos ter log de um na base dois menos log de sete na base dois. Toda vez que eu tenho log de um, ou seja, logaritmando sendo um, não importa qual é a minha base, nós temos como resultado deste logaritmo o zero. Porque para ter logaritmando um, não importa qual seja a base, a base elevada a que número vai dar um? A zero. Então o resultado aqui deste log, log de um na base dois, vai ser zero. Então não importa qual seja a minha base, o valor do logaritmando sendo um, eu vou ter zero como resultado. Menos log de sete na base dois. Zero menos log de sete na base dois, eu não preciso manter este zero. Então o resultado aqui vai ser igual a menos log de sete na base dois. No terceiro exemplo, nós temos log de duas vezes cinco, ou seja, do produto entre dois e cinco, sobre três. Como que eu resolvo isso? A minha base aqui não aparece, isso significa que é um logaritmo decimal, que o número que está aqui, que não precisa aparecer, é o dez. Mas eu tenho um quociente aqui, então eu vou fazer a diferença entre eles, como log de duas vezes cinco, menos log de três. Agora aqui eu tenho o que? O logaritmo de um produto. Então eu aplico a primeira propriedade para resolver esta parte. Eu vou ter log de dois, mais log de cinco, e permanece o restante, menos log de três. Nenhum deles dá para continuar resolvendo, então eu paro aqui. Neste item D, antes de começar a resolução, eu quero fazer uma correção. Esses parênteses não são aqui, eles são em todo o quociente, não era apenas no denominador. Então nós temos que log de sete sobre duas vezes três, na base dez, porque como a minha base não aparece aqui, é um logaritmo decimal, onde a base é dez. E por ser um quociente, eu vou aplicar a propriedade. E aí nós vamos ter log de sete menos log de duas vezes três. Aqui eu tenho um produto, então nós vamos ter o logaritmo de um produto, onde eu vou aplicar a primeira propriedade para continuar resolvendo. Então nós vamos ter log de sete menos log de dois, mais, porque agora é um produto, mais log de três resolvido. Terceira propriedade, logaritmo de uma potência. Então nós temos log de B elevado a N na base A, vai ser igual a N vezes log de B na base A. Ou seja, este expoente do logaritmando passa multiplicando todo o logaritmo. Então nós temos aqui os exemplos, log de cinco elevado ao cubo na base sete. Então este expoente aqui, que está no logaritmando, ele passa multiplicando todo o logaritmo. Vai ficar três vezes log de cinco na base sete. No item B nós temos log de dez elevado a quarta potência na base dez. É um logaritmo decimal, então a base aqui não precisa aparecer. E aí este quatro vai multiplicar o log de dez. Nesse caso, nós temos que o logaritmando e a base são iguais, embora ela não apareça, mas é o dez. Então quando nós temos logaritmando e base iguais, o resultado deste logaritmo aqui vai ser igual a um. Então nós vamos ter quatro vezes um, que vai ser igual a quatro. No terceiro exemplo, nós temos log de raiz cúbica de quatro na base dois. Então nós vamos escrever esta raiz como expoente fracionário. Então nós temos log de quatro. Esta raiz cúbica, como que nós transformamos isso num expoente fracionário? Que número que eu tenho aqui, olha, como expoente do quatro que não aparece? O número um. E qual é o índice aqui da minha raiz? Três. Então este um vem como o numerador da fração e este três, que é o índice da raiz, como denominador da fração. E a base dois permanece. Então log de raiz cúbica de quatro na base dois vai ser igual a log de quatro elevado a um terço na base dois. E aí eu aplico, então, a propriedade. Qual é o meu expoente aqui? Um terço. Então eu vou ter um terço multiplicando log de quatro na base dois. Log de quatro na base dois eu posso resolver. Então vamos fazer aqui num cantinho, olha. Log de quatro na base dois. Qual o valor deste logaritmo? Dois elevado a quanto é igual a quatro? Então a log de quatro na base dois vai ser igual a x, porque eu ainda não sei. Dois elevado a quanto dá quatro? Mentalmente, quem tem facilidade consegue resolver, que é o próprio dois. Porém, quem tem dificuldade, ou se for um outro número maior, como que você pode resolver? Então vai ficar dois elevado a x igual a quatro. Então, dois elevado a x vai ser igual a, o quatro é o dois ao quadrado. Nesse caso aqui, o x vai ser igual a dois, ó. X vai ser dois. Então o valor deste logaritmo aqui de quatro na base dois vai ser o dois. Eu vou ter um terço multiplicado por dois. Um terço vezes dois vai ser dois terços. E neste item D nós temos log de um sobre quatro ao quadrado na base dois. Este quatro ao quadrado está no denominador. Eu quero levar para o numerador. Como que eu faço? Para eu fazer isso, eu vou inverter o sinal, né? Quatro ao quadrado vai ficar quatro elevado a menos dois. Então, se eu fizer isso, eu posso levar o quatro para o numerador e o um para o denominador. Então eu vou inverter a fração, mas este expoente ficará negativo. Eu tenho log de quatro elevado a menos dois na base dois. Isso daqui vai ser igual a menos dois, porque agora eu tenho o expoente, né? E aplicando a propriedade, nós temos, então, menos dois multiplicando log de quatro na base dois. Nós vimos aqui que o log de quatro na base dois é dois. Então nós vamos ter menos dois vezes dois. Nós vamos ter como resultado menos quatro. E neste quarto exemplo de propriedade, nós veremos o logaritmo com potência na base. Então aqui nós temos log de B na base A elevado a N. Então agora o expoente está na nossa base. Como que nós resolvemos isso? Isso vai ser igual a um sobre N, ou seja, eu vou inverter. Que número que eu tenho aqui embaixo do N que não aparece? O um. Então vai ficar igual a um sobre N multiplicado por log de B na base A. Eu vou inverter esse expoente e vou multiplicar pelo logaritmo. Então vejamos aqui no exemplo. Log de oito na base cinco ao quadrado. Que número que eu tenho aqui embaixo do dois que não aparece? Um. Então eu vou inverter. Isso daqui vai ficar igual a meio. E então eu multiplico esse expoente que foi invertido por log de oito na base cinco. No item B nós temos log de dois na base oito. Quem que é este oito aqui? Não é a mesma coisa que dois ao cubo? Então para nós resolvermos eu vou transformar este oito aqui em uma potência de base dois. Ou seja, dois ao cubo. Eu vou ter log de dois na base dois ao cubo. Então fazendo a decomposição de oito, oito vai ser dois ao cubo. Dois vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. E agora eu tenho então um expoente na base. E para resolver como que eu faço isso, eu vou passar este expoente multiplicando, porém, o inverso dele. Que número que eu tenho aqui embaixo que não aparece? O um, eu vou ficar um terço multiplicando log de dois na base dois. Log de dois na base dois, quando eu tenho logaritmando e base iguais, qual o valor deste logaritmo? Um. Então isso daqui vai ser igual a um terço multiplicado por um. Porque log de dois na base dois, logaritmando e base iguais, o resultado do logaritmo é um. Um terço vezes um, o resultado será um terço. E neste item C nós temos log de nove na base raiz de três. Então eu vou transformar esta raiz em um expoente tracionário. E aí nós vamos ter log de nove na base três. Como que eu faço isso? O expoente que eu tenho aqui no três que não aparece? O um, ele vai ser o numerador da nossa fração. Qual o índice da minha raiz aqui? Raiz quadrada. Então o índice é dois. O dois vai ser o denominador da minha fração. E aqui, olha, eu tenho log de nove na base três elevado a meio. Então eu tenho aqui como expoente o meio. Invertendo, nós vamos ter dois. Então invertendo o meio, o dois indo para o numerador e o um para o denominador. E aí vai ficar dois sobre um, que é o próprio dois. Dois multiplicado por log de nove na base três. Log de nove na base três nós podemos resolver. Então vamos fazer aqui no cantinho, log de nove na base três vai ser igual a x. Então três elevado a x vai ser igual a nove. Então três elevado a x vai ser igual a três ao quadrado. Nesse caso, x, então, vai ser igual a dois. x vai ser igual a dois. O valor desse logaritmo vai ser dois. Nós vamos ter duas vezes dois, quatro. Bom, pessoal, esses foram os exemplos sobre as propriedades operatórias dos logaritmos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com esses exemplos. Se você gostou, clica em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aqueles amigos que você sabe que estão estudando este conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.